Você solicita o código ao seu cliente, entra na sua conta de cambista, clica nos três pontinhos novamente, vem em validar, cola o código da aposta e vem em buscar. Perceba que ainda está pendente, pois não foi validado ainda. Assim, olha a tela até o final e clique aqui em validar aposta. Pronto, o bilhete validado com sucesso.